Fala Tricolada, tudo tranquilo? Mais um vídeo aqui no canal, hoje é dia de pré-jogo Fluminense e Figueirense Figueirense e Fluminense porque o jogo é em Orlando Scarpelli, estádio do Figueirense Então é o primeiro jogo, o jogo de ida dessa terceira fase da Copa do Brasil Depois teremos o jogo da volta aqui no Maracanã Vamos fazer aquela festa bonita e nos classificarmos para a quarta fase desta Copa Mas antes de entrar no assunto, já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal Clicando no sininho, depois de se inscrever você clica no sininho para receber as notificações O YouTube vai lhe avisar, a ideia é essa né Mas tem gente que não está recebendo, então é bom você conferir lá se está tudo certinho Não deixa de se inscrever, não deixa de comentar, interagir, deixar o seu comentário Hoje é dia de pré-jogo, eu quero que vocês comentem lá sobre esse time do Figueirense Se estão confiantes para essa classificação ou não É jogo de ida, vamos fazer o resultado logo na primeira partida Para a gente jogar tranquilo aqui no Maracanã, beleza? Mas antes de entrar no assunto, eu quero aqui agradecer ao Gabriel Amaral do canal Raiz Tricolor E ao fio do canal Que Jogada, que mencionaram o meu canal e a minha pessoa lá no vídeo O que nós consumimos Isso foi de uma fida ao guia tremenda que somente grandes tricolores podem ter esse sentimento Foram muito generosos, um abraço para esses dois Me chamaram de coroa, mas não fiquei chateado não, porque eu sou velho mesmo Então um abração e muito obrigado pela menção Rapaziada, aqueles negócios Quanto mais tricolores falando do Fluminense, é melhor para todo mundo Que a gente não consome esse lixo aí que só fala de Flamengo e Corinthians Vamos lá, o regulamento da Copa do Brasil é o seguinte Se o placar agregado acabar empatado, a disputa será na marca do Cal, disputa de pênalti Não existe gol qualificado na Copa do Brasil Tá ok? Se não é agregado, acaba empatado Disputa na marca do Cal, pênalti Esse é o regulamento da Copa do Brasil E o último jogo, vamos falar do Figueirense? O último jogo do Figueirense na Copa do Brasil Que o levou para esse jogo contra o Fluminense Foi contra o Vitória do Espírito Santo O Figueirense ganhou por 1x0 A classificação do Figueirense no Catarinão é o seguinte O Figueirense é o quarto colocado com 12 pontos O primeiro é o Brusque O segundo o Havaí O terceiro o Marcílio Dias O Figueirense tem 12 pontos na quarta colocação Jogou 8 vezes A oitava rodada do Catarinão Ele tem 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas Nos últimos 5 jogos no Catarinão A equipe do Figueirense só venceu 1 jogo Então está uma sequência ruim aí 5 jogos, apenas 1 vitória no Catarinão O último jogo foi contra o Criciúma Lá no estádio do Criciúma O Figueirense empatou de 0x0 Então não está aquele ânimo todo da equipe do Figueirense Vamos para a escalação da equipe do Figueirense Goleiro é o Sidão, conhecido por todos Jogou pelo Botafogo, pelo São Paulo Goleiro Sidão aí é o goleiro do Figueirense O lateral direito é o Lucas, que vocês conhecem Com passagem pelo Fluminense Ele é o capitão Já passou dos 30 Vocês sabem quem é o Lucas Sabem a passagem dele pelo Fluminense A dupla de zaga é o Rony O alemão lateral esquerdo é o Brunetti A dupla de volantes é Patrick Eliezer E no meio de campo é o Guilherme Joga ao lado do Marquinhos Marquinhos Isso, aquele mesmo Marquinhos Lá daquela equipe que livrou o Fluminense do rebaixamento Com o Cuca O veterano Marquinhos, que teve agora há pouco no Vasco da Gama Ele é o titular do meio de campo do Figueirense E no ataque é o Pedro Lucas e o Vitor Feijão Então na equipe titular do Figueirense tem dois ex-tricolores Toda tensão, sabe como é que é a lei do ex O lateral direito o Lucas E o meio campista Marquinhos Não são só esses dois jogadores que tem passagem pelo Fluminense O Figueirense tem outros jogadores que passaram pela camisa O vestir ou essa camisa sagrada do Fluminense Titulares O Lucas e o Marquinhos Como falei, os reservas É o Arouca O veterano Arouca Que jogou o Libertadores pelo Fluminense e tudo O zagueiro Paulo Ricardo Com passagem recente pelo Fluminense E o Vitor Oliveira Uma contratação O zagueiro foi contratado na era Mário Bittencourt Quando ele era chefe de futebol no Fluminense Supervisor de futebol Na gestão Peter Simons Ele trouxe o bravo zagueiro Vitor Oliveira Ele está jogando na equipe do Figueirense É um dos reservas Dessa equipe gloriosa lá de Santa Catarina Sidão Todo mundo sabe O goleiro que o Sidão é Também é conhecido da rapaziada O Figueirense tem um forte sistema defensivo Com três volantes O Patrick e o Eliezer São especialistas na marcação Então é o Marquinhos Que tem características mais defensivas Desde que passou dos 30 anos Então na prática Eles jogam com três volantes É um time que sofre poucos gols Cinco gols em oito jogos É o número da equipe do Figueirense O lateral Como eu falei O lateral direito deles é o Lucas Com 31 anos de idade Tem ali pelo lado direito também O Marquinhos Com 33 Conhecido o nosso Eu acho que o Fluminense Deveria muito investir Ali pelo lado esquerdo de ataque E lado direito de defesa Da equipe do Figueirense Investir ali em cima Do lateral direito O Lucas Da equipe do Figueirense O Fluminense Todo mundo sabe Que o Fluminense Foi campeão Da Copa do Brasil Lá no Orlando Scarpelli Com gol do Roger No ano de 2007 Então estádio Que nos traz Grandes lembranças Certamente Vamos nos sentir Em casa Jogando no Orlando Scarpelli Estádio de ótimas Lembranças Para nós tricolores Aí bate Para dentro Da grande área Júnior Ciesa Trocou de pé Na primeira Caminhou Refugou Agora de canhota Bico de chuteira Erguei para a boca Do gol Chega tirando a defesa A bola volta Para o ataque Do Fluminense Magrão Dominou Livrou-se do primeiro Mandou um bolão Marcou no pé De vendado O de Arouca Guardou Fluminense Gol Vamos para a escalação Do Fluminense O Fluminense vai jogar Com Muriel No gol O lateral direito É o bravo Gilberto A dupla de zaga Nino E Matheus Ferraz Porque o Digão Permanece enfermo Então Matheus Ferraz Deve jogar novamente Como titular E o lateral esquerdo É o bravo Egídio Que Deus o proteja De todo mal Para sempre Amém A dupla de volantes É o Iago e o Hudson Essa dupla maravilhosa Essa dupla sertaneja E tricolor E o nosso meia goleador O Nenê O vovô garoto O nosso trio de ataque Devemos ter Porque o nosso treinador Odair Não deu a escalação Não adiantou a escalação Para ninguém E nem o site Conseguiu vazar Deve ser o trio De ataque Com o Evanilson Na função do nove De centroavante Deve voltar Ele que foi poupado No último jogo Evanilson deve Ocupar novamente A posição de centroavante Pelo lado esquerdo O Marcos Paulo E pelo lado direito O Elton Silva Esse deve ser o trio De ataque O Pacheco Deve retornar A posição de reserva Para esse jogo De ida Da Copa do Brasil Com o Figueirense Repetindo Contundido Digão Miguel Miguel Não viajar Com o Elenco Com o Elenco Evanilson Volta A posição de titular E o Fluminense Meus amigos Tem que procurar Na minha opinião Se eu fosse o treinador Procuraria A vitória Desde o início Pressionando A equipe Do Figueirense Conquistar Logo Um bom placar Nesse primeiro jogo Para que possamos Jogar no Maracanã Mais tranquilos De preferência Pelo empate No Maracanã Para a gente Sair classificado Para a quarta fase Da Copa do Brasil Porque na quarta fase A coisa começa a complicar E pega Os times Bem mais superiores Fazer um jogo Tranquilo Quanto o Figueirense Para que na volta No Maracanã A gente faça Uma festa bonita Com o Maracanã Lotado E com mais tranquilidade Então vamos jogar sério Entrar atentos Bem espertos Bem ligados Para a gente poder Fazer um jogo Condizente Com a grandeza Da nossa camisa E nos impor E procurar o placar Desde o início Para a gente poder Fazer um bom resultado Logo nessa primeira partida Então o pré-jogo É esse Aguardo vocês Para o pós-jogo Quando eu vou Minuciar Esclarecer O que aconteceu Nessa partida E se Deus quiser Com uma linda Vitória Do Fluminense Tá bom Muito obrigado Por tudo Deixe o seu like Não deixe de se inscrever Se inscreva Nesse canal Maravilhoso Tomo junto Siga as redes sociais Do canal Tricolada Assista os canais Relacionados ao Fluminense No Youtube Porque aqui você é bem informado Um beijão no coração De vocês Até o próximo Até a vitória do Fluminense Em cima do Figueirense Fui 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 A CIDADE NO BRASIL